Boa tarde, eu sou o Gregório Fonseca, hoje eu vou conversar com vocês sobre pseudociência, negacionismo e outras formas de desinformação científica que circulam pelas redes sociais. Quem sou eu? Eu sou um pesquisador da UFMG, atualmente eu faço doutorado em comunicação social, mas eu tenho uma formação multidisciplinar, eu me formei em engenharia elétrica na UFMG mesmo, fiz mestrado em engenharia aeronáutica no ITA, fiz uma pós em comunicação e agora eu estou no doutorado em comunicação. Então eu estou sempre ligado a ciências exatas e humanas e como elas se comunicam. Sou muito ligado à divulgação científica, até falar de desinformação, é uma das bandeiras da divulgação científica hoje em dia e eu vou passar por vários temas que circulam nas redes sociais e depois a gente vai discutir o que eles informam, o que eles não informam e quais as consequências disso. Antes de tudo, eu quero fazer uma enquete com vocês. tem um endereço aqui embaixo que é bit.ly, bit.ly, barra ciência cpmg3. Eu listei uma série de afirmações nessa enquete, não estou falando se ela é ou não uma desinformação e aí eu queria que vocês marcassem em quais delas vocês acreditam e aí eu vou passar por cada uma delas, não precisa correr por elas enquanto eu estou falando, mas é uma pergunta só com várias questões, aí quem estiver vendo pelo streaming aí, se não der para ler o endereço no vídeo é bit.ly, barra ciência cpmg3, então vamos lá, a primeira delas é que a terra é plana, isso parece absurdo para alguns, mas a gente vê gente defendendo isso na internet, a segunda é que as vacinas convencionais não funcionam, a terceira afirmação é que a física quântica pode ser usada como base para processos de cura, a chamada cura quântica. Outro ponto, a teoria da evolução não consegue explicar a diversidade que a gente tem na terra. Objetos voadores não identificados, os ovnis, eles são a prova de que extraterrestres visitaram a terra, o homem não foi à lua, um adendo, tem um filme que está nos cinemas, ele chama O Primeiro Homem, que eu recomendo que vocês vejam, que fala a história de que o homem foi à lua, ou não, não sabemos se ele foi ou não, mas é um filme bom para assistir, é do mesmo diretor do Whiplash e do La La Land, o Damon Chazelle. Mas, passei duas de uma vez aqui, deixa eu voltar, o aquecimento global não é uma consequência da ação do homem, que a terra está aquecendo a gente sabe, mas isso é uma consequência da ação humana? Mas uma, dietas low carb, elas substituem os tratamentos convencionais contra o câncer, que, ao não comer carboidratos, os tumores, eles não vão se alimentar e vão acabar morrendo por inanição. Mais uma, sucos detox, ajudam a eliminar as toxinas do corpo, daí o nome detox. Essa aqui é mais controversa, que o princípio ativo da homeopatia, que é a diluição, ele tem fundamentação científica, não estou dizendo se tem efeito ou não, estou falando falando se ele tem fundamentação científica ou não. E mais um, que é uma das queridinhas do pessoal da internet, que é a posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa, tem interferência, influência sobre a personalidade dessa pessoa. Então, aí está o endereço da enquete, bit.ly barra ciência cpmg3, mas para o meio, em frente da apresentação, eu vou voltar nas respostas que vocês deram, para a gente avaliar como que é a percepção do público sobre esses aspectos. Vou apresentar alguns conceitos. O primeiro conceito importante é o do método científico. O método científico fundamenta aquilo que a gente chama de ciência ou que a gente não chama de ciência. Tudo que é científico tem que passar por esse método que tem quatro etapas. A primeira delas, a indução, que é onde você cria uma hipótese a partir de conclusões gerais dos dados que você tem. A segunda etapa é a dedução, onde você faz previsões sobre as hipóteses que você gerou. A terceira etapa é a observação, que a partir do agrupamento de dados que você conseguiu, que você coletou, nas hipóteses que você tinha levantado, você indica o que está sendo observado ou não. E, por último, a verificação, que é uma das mais importantes, que ela testa se as previsões que foram feitas anteriormente, elas confirmam ou falseiam as hipóteses iniciais. Um ponto muito importante do método científico é que as hipóteses têm que ser falseáveis. Quer dizer, você tem que conseguir provar se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira. Se é algo que você não consegue evidenciar, você não consegue encaixar no método científico. O método científico não vai explicar tudo, mas é o melhor método que a gente tem para explicar boa parte das coisas. Pseudociências. O que são as pseudociências? São assuntos que se travestem de ciência, que apelam a conceitos científicos, mas na verdade não são. Normalmente são coisas que estão bem na fronteira do que é científico, do que não é, mas eles não foram comprovados, não foram refutados, falseados. E, normalmente, eles fazem um apelo à ciência. Falam de estudos que, muitas vezes, não seguiram as etapas do método científico que eu citei anteriormente. O negacionismo é quando a gente fala em uma negação em larga escala. Larga escala não sou eu negando, não são duas pessoas, não são três pessoas. É uma grande parte da sociedade que nega um conceito que é caro à ciência. Por exemplo, você negar que a teoria da evolução não é aplicável. Ao negar isso, você está descartando várias descobertas da ciência, tanto na biologia, quanto na astronomia, em vários tópicos diferentes. E, por último, falar de desinformação científica, que são aquelas informações que estão incorretas ou enganosas. Isso pode ser proposital ou não. Às vezes, as pessoas erram por não ter acesso à informação que é científica, ou às vezes elas erram de propósito com o intuito de convencer alguém de algo, ou às vezes até ser um charlatão mesmo. Como que a gente identifica pseudociências? Eu listei seis aspectos aqui que a gente consegue observar em tudo aquilo que a gente vê como pseudociência que está circulando. E agora, já dando um spoiler da enquete que eu apresentei, todos aqueles assuntos que foram listados no começo, hoje são considerados ou pseudociência, ou negacionismo, ou desinformação científica. Então, qualquer coisa que você acredita, dentre aquelas afirmações, se você acredita, essa crença não deve ser baseada em um aspecto científico. Tudo bem, nada contra você acreditar, pelo menos por enquanto. Mas, o que não pode ser feito é utilizar a ciência para justificar a crença naqueles aspectos. Primeiro ponto para identificar a pseudociência. Ela depende de uma validação subjetiva. O subjetivo é acreditar em algo que você não vai conseguir ou extrair um dado, ou visualizar, ou tirar, ou fazer um experimento. É algo que depende muito do que você está pensando, do que você acha que aconteceu. E é difícil de traçar uma relação causa e consequência. Outro ponto é que não é testável ou falseável. Isso é o que vai direto contra o método científico que eu já citei. Outro aspecto é quando se fala em apelo à maioria. Você não pode justificar uma crença falando, ah, mas todo mundo acredita. Ah, eu vejo isso em todo lugar. Ah, mas funciona com um tanto de gente. Esse apelo, ele não é uma fundamentação. Teorias conspiratórias. Teoria conspiratória, normalmente, é algo que está muito elaborado, mas sempre tem, pelo menos, um aspecto que é um grande furo. E quando a gente está acreditando numa teoria conspiratória, a gente não visualiza esse furo da teoria. E as teorias conspiratórias, elas costumam ser muito mirabolantes, então, ela precisa de um esforço adicional para você acreditar naquilo que está sendo dito. Outro aspecto que identifica pseudociências são as falácias. É fazer alguma afirmação que não tem fundamentação, mas que as pessoas acabam acreditando porque sempre ouviram isso. Como, por exemplo, ah, comer manga com leite faz mal. Por quê? Não sei. Todo mundo sempre disse isso. Então, são esse tipo de afirmação. Ou que, ah, que no lado oculto da lua já tiveram invasão extraterrestre. Não, que seres moraram no lado oculto da lua, no lado que a gente não enxerga. São algumas afirmações que elas não têm fundamentação, mas que as pessoas, às vezes, usam para justificar uma crença. E, por último, apelo emocional. Apelar a emoção, muitas vezes, facilita a sua crença em alguma coisa. E aí, eu deixei destacado aqui o conceito de viés de confirmação. Esse conceito é muito importante porque ele explica boa parte das crenças em pseudociências que a gente vê por aí. Viés de confirmação, que é nessa definição que está aqui, é o hábito de contar acertos e justificar os erros. Na verdade, é você prestar atenção naquilo que vai te convencer a acreditar e não prestar atenção no resto das coisas. Como, por exemplo, a lei de Murphy. Falar, ah, tudo que pode dar errado vai dar. Na verdade, é que no momento que deu errado, você prestou atenção. Agora, todos os outros momentos que não deu errado, você não prestou atenção. Então, você estava com viés de confirmação para acreditar naquilo que estava sendo dito. Ou então, quando você lê algum horóscopo relativo ao seu signo, você já está lendo aquilo, pensando que isso foi escrito para você. Então, você tende a acreditar no que está escrito lá, em todas as afirmações. E aí, eu trouxe uma citação que eu acho muito legal do Daniel Kahneman, que fala que um jeito confiável de fazer as pessoas acreditarem em falsidades é a repetição frequente, pois a familiaridade não é facilmente distinguível da verdade. E aí vem o grande problema de você trazer a desinformação nas redes sociais. A gente passa a ter um contato direto com tanto de coisa que não tem fundamentação, mas como aquilo vai se repetindo e com uma frequência muito alta, a gente começa a se acostumar e naturalizar isso. E aí, nesse âmbito de discussão de pseudociência em rede social, eu trouxe alguns exemplos para a gente ver que tipo de informação circula. Quando a gente fala de terraplanismo, de dizer que a terra é plana. Aqui são dois exemplos de vídeos do YouTube, que a resolução aqui do monitor não está ajudando a ler os números, mas são vídeos com algumas centenas de milhares de visualizações. Então, por mais que as pessoas que estão assistindo a esses vídeos não acreditam naquilo em um primeiro momento, é uma informação que está tendo um alcance muito grande. Está chegando a muita gente a afirmação de que a terra não é plana, baseada em vários conceitos que apelam a uma falsa ciência. Outro tipo de discussão que a gente vê com uma frequência muito alta é o movimento antivacina. Aqui vídeo do YouTube com mais de 150 mil views falando que a vacina de febre amarela causa efeito colateral. E aqui vários grupos do Facebook de movimentos antivacina, que são os grupos que eu frequento por curiosidade e interesse acadêmico, que a gente vê umas discussões que para mim parecem absurdas, mas para as pessoas que estão lá são evidências, supostas evidências de que fazem total sentido, de que as vacinas fazem mal, ou que elas podem ser uma conspiração do governo para emburrecer a população, porque elas têm toxinas que fazem mal para o cérebro das pessoas. E as mentiras mais variadas. Quando a gente fala de aquecimento global, o que era uma discussão há uns 20 anos, e hoje já está evidenciado que a ação do homem realmente impacta no aquecimento da terra, e a gente vê postagens no Twitter como do presidente dos Estados Unidos, falando que o aquecimento global na verdade é uma invenção dos chineses para tornar a manufatura nos Estados Unidos pouco competitiva. E aí quando você tem um líder global falando isso, imagina o impacto que isso pode ter. Eu vou trazer o impacto mais no final para vocês verem, inclusive dessa questão do Trump. E aqui um meme de Facebook, imagenzinha que pode rolar no WhatsApp, não sei se vocês já receberam, que falando, ah, não confunda os problemas ambientais locais com o mundo está morrendo, ou os gases estão aquecendo o planeta. Numa forma de tentar desqualificar o aquecimento global. Terapias alternativas são um prato cheio para a gente na internet. A gente vê todo tipo de coisa. Então tem lá vídeo falando de aprenda a se auto-aplicar uma cura quântica, que quer dizer que com o poder do seu pensamento você vai mudar a realidade à sua volta. Ou então um detox dos pés, que você coloca o pé dentro de uma bacia ionizada e sai uma água preta, que teoricamente são toxinas dos seus pés, mas na verdade é só a ferrugem do eletrodo que está lá. Ou então falar de chás energizados e outras coisas assim. Dietas alternativas, quando eu fui pesquisar no Instagram, eu descobri um mundo completamente paralelo. Eu até trouxe aqui a busca. Lá embaixo tem, quando você digita a hashtag detox, tem 13 milhões de publicações com esse termo. Normalmente associado a dietas que desintoxicam o seu organismo. Na verdade deveria estar falando sobre o fígado, que é o que realmente desintoxica o nosso corpo. Então a gente tem no Facebook, ah, dietas detox como uma comunidade com quase 600 mil pessoas, ou vídeos de pessoas que são médicos até, falando de dietas que vão desintoxicar o seu corpo. A dieta pode até ser saudável, pode fazer emagrecer e a comida fazer bem. Agora você falar que isso desintoxica o corpo, isso está errado. Então o problema é a forma como a ciência está sendo usada. Então beleza, tomar um suco verde, ótimo, vai te fazer bem, mas isso não vai te desintoxicar. Homeopatia. Ali no canto tem um abaixo assinado, que tem até uma quantidade bem grande de assinaturas, falando para que o artigo da Wikipédia sobre homeopatia seja alterado. Por quê? No artigo da Wikipédia, se vocês forem olhar, ele trata a homeopatia como uma pseudociência e fala que não existem evidências científicas de que o princípio de diluição funcione. Que o efeito da homeopatia não se difere do placebo. E a Wikipédia busca fundamentar todas as suas afirmações em estudos científicos, em citações. Você não consegue simplesmente mudar um artigo da Wikipédia e escrever o que você quiser. Aquilo tem que ter uma fundamentação. E os artigos importantes têm moderadores. E aí quando você vai falar algo sobre uma homeopatia lá, que apela a uma ciência não evidenciada pelo método científico, isso é cortado. Então existe esse abaixo-assinado para mudar isso. Tem pessoas hoje que estão trocando vacinas homeopáticas, tomando vacinas homeopáticas no lugar da vacina normal que a gente toma no dia a dia, achando que isso vai fazer efeito. E mais, como é uma vacina que não tem efeito, ela coloca outras pessoas em risco. E outro, no Facebook, grupos que falam de florais para crianças, o que é meio absurdo se falar de homeopatia, porque se o efeito difere do placebo, a criança que toma isso, principalmente bebê, não vai ter uma percepção de que ela está tomando um remédio. Então é como se nem tomasse nada, é tomar água mesmo. Sobre o criacionismo, eu acho que seria muito legal viver num mundo com dinossauros. mas, infelizmente, o homem não conviveu com os dinossauros e a Terra tem mais que 12 mil anos. E a gente tem muito conteúdo falando que, contrariando a teoria da evolução, falando que a Terra tem entre 6 mil e 12 mil anos, e usualmente baseado em fundamentação religiosa, que se vale de uma suposta fundamentação científica. E, por último, queridinho da internet, o mais popular, que é a astrologia. Então aqui tem páginas de humor, como Astrologia Sincera, de quase 700 mil seguidores, ou não acreditam em astrologia, mas tem para mais de milhão de gente acompanhando. Então, nada contra você acreditar em estudar a astrologia como um aspecto cultural, porque é um aspecto cultural da sociedade. O problema é quando isso passa a ser a base das suas tomadas de decisão. Que é uma tomada de decisão baseada em algo que se diz científico, mas não é. Muita gente fala do argumento porque a lua interfere nas marés. Mas quem usa isso para fundamentar a astrologia não lembra das leis de gravitação universal que a gente estuda no ensino médio, que fala que o impacto dos astros sobre a gente é diretamente proporcional ao quadrado da distância e à massa desses corpos. Então, quando você fala de uma massa de água muito grande, que são os oceanos, realmente vai ter uma interferência do astro que está ali. Agora, no nascimento de uma pessoa, o impacto da posição dos planetas não se difere de uma folha de papel posicionada sobre o bebê. Ou seja, a força que o médico faz, o que os enfermeiros que estão em volta, o próprio ambiente que o bebê está nascendo é muito maior que uma simples folha de papel colocada sobre ele. Porque a massa da pessoa é infinitamente menor que a massa de um oceano. Agora, se você falar, acredito em astrologia, por que sim? Ah, por que sim? Beleza, está baseando em uma crença. Agora, falar que é por causa da posição dos astros é utilizar a ciência de forma errada, porque não é por causa dos astros. Então, vamos ver os resultados da enquete que eu fiz com vocês. Deixa eu olhar aqui. Vamos ver se eu vou ficar feliz ou não com as respostas que vocês deram. Então, vou deixar aqui para eu ver. Primeiro que falar sobre a terra plana, ninguém acredita que a terra é plana. Ótimo, eu não esperava uma resposta diferente. É, que as vacinas convencionais não funcionam, temos 12% das respostas. Que a física quântica pode ser utilizada como base para processos de cura, a cura quântica, 12%, 12,5%. Que a teoria da evolução não consegue explicar a diversidade da Terra, 37,5%. Que os OVNIs são a prova de que extraterrestres visitaram a Terra, 12,5% também. O homem não foi à Lua, 12,5%. Que o aquecimento global não é consequência da ação do homem, 12,5%. Que a dieta low carb substitui tratamentos convencionais contra o câncer, ninguém acredita nisso. Ainda bem. Que os sucos detox ajudam a eliminar as toxinas do corpo, 25%. Que o princípio ativo da homeopatia tem fundamentação científica, 25% também. E que a posição dos astros no momento do nascimento de uma pessoa tem influência sobre a sua personalidade, 62%. Número alto. Mas para o público que está ali exposto às informações que a gente vê na internet, é esperado e é ok ter uma resposta sim. Mas é aí que está. A gente vê muita desinformação rolando. Quais as consequências disso? O aspecto mais perigoso é isso afetar a sua tomada de decisão. Que pode ser uma decisão boba, que não vai fazer diferença na vida de ninguém, ou pode ser uma decisão que pode queimar o planeta, elevando o número do aquecimento global a uma temperatura que vai destruir o mundo que a gente vive. Outro ponto. Você agir com preconceito a partir do que você acredita. Você também pode tomar decisões quando você tem algum problema de saúde e que possa agravar esse problema de saúde. A crença em desinformação científica também pode fazer a ciência estagnar. Porque uma pseudociência normalmente está fundamentada em conceitos que não evoluem, que são os mesmos há décadas ou há séculos. Porque se os conceitos fossem extrapolados e evoluíssem, a gente ia deixar de tratar aquilo como científico. O que foi que aconteceu? A astronomia surgiu da astrologia. Só que em determinado momento da história, os astrônomos foram para um lado e os astrólogos para o outro. A astronomia foi para o lado da ciência. E um aspecto muito perigoso são as políticas públicas que são feitas pelas pessoas que estão expostas à desinformação. Como eu mostrei o Trump lá falando que o aquecimento global não existe, Então, qual seria o impacto de uma crença de um presidente do país economicamente mais forte no mundo? Então, eu trouxe alguns exemplos sobre vacinas. Aqui no Brasil, a gente viu uma notícia de que algumas doenças que já estavam erradicadas, elas podem voltar pela falta de vacinação. Que os índices de vacinação no Brasil estão caindo e, com isso, sarampo, por exemplo, que é uma doença que a gente não via há muitos anos, pode voltar a acontecer no país. Que é algo que já aconteceu nos Estados Unidos. Que o movimento antivacina, ele gerou um surto de doenças. O aquecimento global. O Trump não acredita no aquecimento global. Qual é o impacto disso? Ele saiu do Acordo de Paris. Ou seja, as empresas americanas vão poder poluir muito mais do que os países no mundo combinaram dentro desse acordo. Com relação às terapias alternativas, a gente vê no SUS hoje, esse ano, ele incluiu 10 novas terapias alternativas, como a de florais, para o tratamento público. Para vocês terem uma ideia, em 2016, a gente teve mais de 2 milhões de atendimentos no SUS em terapias alternativas. São 27 modalidades de terapias que são tratadas. A previsão para 2018 era de 5 milhões de atendimentos. São 5 milhões de consultas em terapias sem fundamentação científica com dinheiro que poderia estar sendo investido em tratamentos de saúde que realmente têm a sua eficácia evidenciada. E a gente sabe que a saúde pública, ela não tem recursos sobrando. E com os poucos recursos que ela tem, a gente vai deixar isso ser investido em terapias alternativas sem comprovação. Isso é uma coisa que vários médicos até consideram que, aqui na notícia está falando, é o trajante. mais sobre terapias alternativas e o impacto nas políticas públicas. A China legalizou, esse mês passado, os chifres de rinocerontes e os ossos de tigre para fins medicinais. De animais que estão em extinção, que estão sendo caçados, inclusive são caçados fora da China. Então, isso fortalece a ação de traficantes de animais ou de chifres de animais para aplicar em uma terapia que hoje está legalizada na China, mas não tem fundamentação. Quando a gente fala de dietas alternativas, a gente tem um caso emblemático do Marcelo Rezende, que fez um tratamento alternativo contra o câncer. Ele largou a quimioterapia e passou a fazer uma dieta low carb. e aí ele acabou falecendo e mesmo tendo abandonado o tratamento. Pode até ser que o tratamento quimioterápico não funcionasse, mas a probabilidade dele funcionar era muito maior do que uma dieta low carb que a probabilidade de funcionar era igual a zero. E aí tem outros casos, como um caso espanhol de uma mulher que estava falando que ela seguiu uma dieta natural que ela interferia na quimioterapia. Ou seja, não é que ela largou a quimioterapia para poder fazer a terapia alternativa, mas ela começou a fazer uma dieta que cancelava o efeito da quimioterapia. Então não adianta você pensar, ah, mas não vai fazer diferença, porque pode fazer diferença e pode fazer diferença contrária. E aí tem o caso lá, ah, meu filho foi morto pela ignorância científica. Que aí um pai está culpando um curandeiro que ele levou o filho pela decisão de largar a quimioterapia. Então são muitos casos de que o abandono de um tratamento pode trazer o impacto que é a morte para os pacientes. Também falando de tratamentos alternativos, no caso de homeopatia. Teve o caso de um menino italiano que morreu porque a hemotite foi tratada só com homeopatia. Acabou se transformando em uma infecção e ele veio a falecer. E outro casal que foi preso na Austrália acusado de homicídio porque eles trataram um bebê só com homeopatia. Ele acabou morrendo de septicemia e desnutrição. Sobre o criacionismo. A gente vê isso talvez chegando aqui perto da gente. Olha, que um cotado para ministro da educação do Bolsonaro defende o criacionismo nas escolas. Coisa que já é realidade em alguns estados dos Estados Unidos. Está lá, Estado americano aprova o ensino de criacionismo. E tem projetos de deputados aqui brasileiros propondo o ensino de criacionismo. E por fim, a astrologia que pode ser só uma brincadeira mas também pode trazer impactos bastante negativos como, por exemplo, uma corretora que foi aberta no Brasil que se chamava Astroinvest Astroinvest que ela usava astrologia para indicar às pessoas quais investimentos elas deveriam fazer com o dinheiro delas. Essa corretora foi proibida de operar pela Comissão de Valores Imobiliários. Ela não durou um ano. E hoje já tem alguns casos de empresas que estão confiando na astrologia para tomar decisões ou para contratar pessoas. Então, imagina você fazer uma entrevista de emprego você ser melhor que um candidato e não ser contratado porque você é de virgem por exemplo. Então, esses são só alguns exemplos que eu quis trazer de impacto da desinformação nas políticas públicas nas decisões das pessoas e que podem trazer tomadas de decisões negativas para a gente. Eu quero deixar aberto para perguntas a gente ainda tem um tempinho então vocês fiquem à vontade para perguntarem o que vocês quiserem e obrigado pela atenção. Bom, Gregor, boa tarde. Teve um estudo recente que afirmou que boa parte dos artigos científicos estão errados com a proporção de um terço dos artigos publicados nas revistas mais conceituadas em psicologia por exemplo elas não são reprodutíveis. Você acha que esse descrédito da ciência não contribui para a evolução das ideias pseudocientíficas? Eu acho que essa é uma discussão que é muito forte dentro da academia porque os artigos científicos em geral não chegam ao grande público. Mas realmente existem várias revistas de baixa qualidade ou que não fazem uma revisão adequada por pares e acaba que muita coisa de má qualidade sendo publicada e muito desse material é utilizado como base para as pseudociências que é aquele momento que a pseudociência se apela a um estudo que teoricamente tem fundamentação mas ele não seguiu exatamente o método que garantiria a ciência. Então isso realmente é um problema. a gente já teve caso nos anos 90 e agora esse ano de grupos que fizeram pesquisas para tentar fazer gerador de lero-lero e publicar em revista e conseguiu principalmente em ciências humanas mas isso é um obstáculo que a gente realmente tem na ciência. Colabora com descrédito e você falou que quando a gente tem revistas que são renomadas que também tiveram artigos sendo publicados e aí isso vira um problema muito maior porque quando você perde a credibilidade é muito mais difícil recuperar. Então eu acho que realmente é um impacto que a gente tem mas todos os assuntos que eu tratei aqui são assuntos que a ciência ela já está num momento que entrou digamos em regime permanente que não existe uma discussão tão ferrenha não é igual você falar de de aquecimento global 20 anos atrás quando ainda se tinha dúvida são tópicos que que você já tem uma posição muito clara uma refutação forte mas para assuntos que estão mais na margem do conhecimento isso realmente atrapalha o desenvolvimento. você falar dessa questão que já está estabilizada a ideia nesses pontos tem um filósofo da ciência o Kahn que ele afirma quando você tem essa estabilidade a comunidade fica muito resistente a novas ideias e que aí você pode com o tempo ter as que ele chama de revolução científica você sabe que talvez não esteja nesse ponto que as novas ideias que contrapõem esses pontos podem estar sendo rejeitadas pelos cientistas da atualidade não sei olha eu acho difícil porque o que move a ciência é a pergunta então porque como eu disse no começo a ciência ela não explica tudo ela é só o melhor método que a gente tem e toda pesquisa toda tese de doutorado toda publicação ela parte de um questionamento inicial de uma pergunta a ser respondida então a gente está sempre em busca de uma resposta é que tem alguns aspectos que eles já foram estudados por tanto tempo já foram verificados e refutados que é muito difícil você questionar e você contrapor então se isso pode travar a ciência eu acho que não porque quando a gente começa a abrir as pesquisas muitas vezes a gente sempre vai ter que se basear naquilo que já se passou em uma pesquisa ela parte do zero você sempre sai do estado da arte da ciência então se de repente você chegar em algo que refute aquilo que foi evidenciado anteriormente a ciência vai fazer um retorno porque nada é definitivo quando se fala em método científico a gente não fala em prova a gente fala em evidência então você está afirmando que pode então aparecer alguma coisa que refuta esses pontos que você afirmou sim pode aparecer só que com o que a gente tem hoje o estado da arte da ciência é que existem evidências fortes o suficiente para a gente acreditar que tudo aquilo não é baseado em ciência e outra coisa uma coisa é você comprovar algo cientificamente outra coisa é você dizer que foi comprovado cientificamente então quando eu falo que a homeopatia não tem fundamentação científica quer dizer que não existem estudos que vão fundamentar aquilo lá mas eu não estou falando que não funciona é uma coisa diferente é de evidenciar cientificamente mais algum? para mim um pouco do problema que a gente tem em relação a essas pseudociências é o fato da pouca divulgação da comunidade acadêmica para a comunidade geral você vê alguma estratégia alguma coisa que poderia funcionar para tentar chegar mais nessa galera que não está tão próxima da ciência em si do funcionamento do pensamento científico da academia por exemplo que é basicamente onde o conteúdo está sendo pesquisado e tudo mais você viu uma forma de aproximar mais assim tem algum alguma estratégia que você já conheceu que você viu eu conheço muito muito veículo de internet são canais do youtube são podcasts sites que fazem divulgação científica de uma forma muito interessante muito didática o problema é que a ciência nem sempre ela é tão divertida aos olhos das pessoas quanto outros assuntos então eu acho que o fundamental é a gente tentar tirar esse ranço de que a ciência é um negócio duro que não é legal que é ligado a escola que no Brasil muitas gentes associam escola a sofrimento então as pessoas falam vai pra aula esperando as férias ou mata a aula pra se divertir porque na aula não é legal fica sofrendo então eu acho que no fundo o estudo ele tem que ele tem que ser uma parte da rotina das pessoas como algo que as pessoas gostam de fazer isso é complicadíssimo e vem de educação básica mesmo porque hoje em dia principalmente você vê alunos dispersos celular outras coisas coisas que são mais coloridas mais barulhentas mais divertidas então você tentar fazer o aluno estudar é muito complicado então assim tem canais do youtube muito legais voltados pra crianças pra jovens pra adultos que fazem divulgação científica tem páginas no facebook tem palestras tem eventos poxa a gente tem um evento aqui como a campus par o que a gente está tendo de divulgação científica o negócio é de graça aberto pra todo mundo e mesmo assim não atinge um público tão grande quanto o potencial dessa cidade a gente vê tem cadeiras vazias aqui então a gente tem que tentar tornar a ciência um negócio mais divertido e fazer com que o aprendizado seja uma coisa natural na vida das pessoas e é uma coisa complicadíssima porque tem coisas que não são ciência que são divertidas também eu adoro senhor dos anéis não tem nada de científico tem magia e eu acho legal e eu gasto horas do meu dia vendo os filmes lendo os livros então a gente não deve ver só de ciência mas ela tem que estar dentro do escopo das nossas atividades mais alguém? você falou muito de homeopatia eu não estou defendendo homeopatia eu só queria falar que o efeito placebo ele é conhecido pela ciência então dependendo do que você estiver tratando com homeopatia realmente pode ter algum resultado por causa do efeito placebo você pode comentar um pouco sobre isso? sim eu até tive cuidado na forma de escrever a frase sobre homeopatia que eu falei que o princípio ativo da homeopatia que é a diluição não tem fundamentação científica ou seja se você diluir um princípio ativo em várias etapas de diluição que a homeopatia prega você vai chegar a um ponto que a diluição vai ser tão grande que você não consegue quebrar um átomo daquele tamanho então é uma diluição teoricamente impossível por outro lado a homeopatia tem efeito que é semelhante ao placebo tem estudos que que comprovam que evidenciam isso não vou falar comprovam evidenciam que que a homeopatia tem efeito semelhante ao placebo ou seja se você está tomando um remédio homeopático porque acredita porque aquilo cientificamente faz sentido e você faz sentido pra você e você acredita naquilo pode ser que tenha um efeito sim que é efeito que não é semelhante que é semelhante ao placebo mas placebo não cura câncer por exemplo placebo não vai ter o mesmo efeito que vacina placebo cura algumas coisas então o que é importante assim beleza se você acreditar e usar e se trouxer alguma coisa positiva fica com você mas a partir do momento que você acredita que aquilo não tem fundamentação científica e vai atrás das evidências e fica convencido que a homeopatia não funciona aquele remédio não vai fazer efeito mais pra você então se você me der um vírus de remédio homeopático eu posso beber ele inteiro aqui e eu vou ter uma overdose homeopática que é o equivalente a beber água beleza obrigado boa tarde Gregório eu queria falar perguntar para o senhor sobre motivação porque a maioria dessas ondas como o terraplanismo elas não tem uma motivação muito clara claro que por exemplo como falou sobre a desacreditação do aquecimento global foi por critérios econômicos a própria homeopatia por critérios econômicos então como o senhor acha por exemplo a terra plana qual que é a corrente ou qual que foi a motivação de ter desenvolvido essa ideia que totalmente já foi revoltada desde o início dos tempos no século I por exemplo a primeira vez que eu vi teoria da terra plana eu achei que era alguém de zoeira mesmo falando para tocar o terror só que aí algumas pessoas foram acreditando naquilo mas quando eu me aprofundei mais no assunto eu vi que a terra plana ela tem muitos aspectos religiosos então tem religiões que defendem o terraplanismo e tem também o charlatanismo que são as pessoas que se apropriam de um assunto falam ele de uma forma muito convincente e passam a ganhar dinheiro em cima disso então as pessoas vão ganhar dinheiro com palestras com vídeos vendidos canal do youtube consultorias então eu acho que tem no caso específico da terra plana tem aspecto religioso e tem o charlatanismo boa parte das práticas ela acaba sendo ligada ao charlatanismo por questão econômica mas tem aquilo também que é por simplesmente desinformação científica mesmo que as pessoas elas não tem um acesso a ciência e acreditam naquilo que está sendo mostrado a elas e tudo bem porque aí é uma falha no sistema educacional que a gente tem que não deu uma cobertura científica completa para a pessoa ter um discernimento se aquilo é científico ou não por exemplo a astrologia é muito comum a gente ver uma popularidade disso em ciências humanas e não ver a popularidade de astrologia em ciências exatas eu vejo uma relação muito direta com o entendimento da gravitação universal que é aquilo que a gente estuda no ensino médio mas muita gente que fala não gosto de física vou para humanas e aí não para realmente para pensar se aquilo faz um sentido físico ou não e o pessoal que está no exatas já teve que ter um conhecimento mais aprofundado da física então se você está numa turma de engenharia e fala que acredita em signos você vira até motivo de chacota se você está numa turma de comunicação às vezes você vira o excluído da turma e eu falo assim porque eu estudei engenharia e comunicação então eu eu frequentei os dois ambientes e se você vai para um ambiente de ciências humanas aquilo é ciência também mas a física é uma ciência que está fora do escopo dos estudos que são feitos lá mais alguém então obrigado pela presença de todos vocês eu não queria me colocar numa posição muito de inquisidor tentar botar o meu ponto de vista acima de tudo como eu falei a ciência é um método que a gente tem não é o melhor e ele não explica tudo o que eu estou buscando é que a informação científica seja utilizada como informação científica e aquilo que não é científico não se aproprie da linguagem científica obrigado pela presença de todos amém amém acima de tudo